Oi pessoal, tudo bom com vocês? Bem-vindo de volta ao meu canal, pra quem não me conhece, meu nome é Andresa Viana, trabalho com vendas no Mercado Livre e na Shopee. E no vídeo de hoje eu vou mostrar um vlogzinho aí da tarde, tá bom? Tô começando a gravar esse vídeo depois das 1, pessoal, porque de manhãzinha foi mais corrido, tá? Então eu vou gravar aqui a parte da tarde, daqui da operação em casa, né? Do e-commerce em casa. Vou mostrar e imprimir nas etiquetas da Shopee, do Mercado Livre, na impressora térmica nova, galera, tá? Então eu vou mostrar pra vocês os envios de hoje, vou mostrar embalando, tá? Todo esse processo aí. Se vocês gostam desse tipo de conteúdo, já se inscrevam aqui no canal e deixem seu like e deixem nos comentários algumas sugestões de vídeo aí pra me gravar aqui pra vocês. Ó, pessoal, aqui vai ficar a impressora por enquanto, tá? Deixamos aqui assim, ó, as etiquetas, porque na próxima vez que a gente for comprar a etiqueta vai ser em rolinho, né? Então são experiências aí. Aí a outra impressora, a gente fez uma vez em provisória aqui e vamos deixar aqui essa impressora aqui, tá? Que vai imprimir as notas fiscais, que vai ser ainda em folha sulfite, tá? Que vai imprimir as notas fiscais, tá? Pessoal, e aqui, ó Falta imprimir mais, hein Tá imprimindo ainda Aqui nós aprendendo a imprimir ainda, galera O Beto tá selecionando ali as etiquetas Estamos aprendendo Mas já tem bastante aqui, ó Bora imprimir Bora imprimir dinheiro, galera Pessoal, olha só os envios de hoje Olha só, olha só, galera Bastante pra embalar hoje, hein O bichinho vai trabalhar Bora agora, gente, separar aqui, ó As etiquetas, tá Pra facilitar Põe essa caixinha aqui Eu vou colocar aqui a O tripé aqui, porque aí eu gravamos Eu não sei pra vocês, tá vendo, ó É como a gente já falou pra vocês, né A gente imprimiu a nota assim, ó Desse tamanzinho, tá E a etiqueta na impressora térmica E como vocês estão vendo aqui, né, galera Estamos precisando de uma mesa Mas muito em breve Se Deus quiser, a gente vai conseguir Mais mesas, tá cá Que a gente vai substituir todas aquelas Gambiar que a gente faz ali atrás, tá bom E essa aqui também, que é uma gambiarra, tá Então agora a gente vai separar As etiquetas com a nota, né Vai juntar, na verdade Cada uma numa No seu devido lugar E vamos separar os produtos pra enviar E vamos embalar Pessoal, olha só Eu tô conferindo aqui João Gilberto É, João Gilberto Porque, como são variedades de produtos A gente vai fazer por parte, né Primeiro as bags Vamos colocar as bags Tudo no cantinho dela Nas etiquetas Que bonitinhas Aí depois das carteiras Porque estamos sem espaço, né E fica ruim Olha só, galera Olha aqui Temos que colocar aqui em cima, ó Porque estamos sem espaço Aqui Por enquanto Agora a gente vai fazer as carteiras, né As carteiras são dois modelos diferentes E aí a gente não pode errar Que são parecidas, né Vamos começar a fazer aqui, né Ó Bom, vamos começar a fazer aqui Bora embalar essa parte aqui, galera Ó Não tem espaço ali, né Então bora aqui Na bancadinha Destacando aqui a etiqueta, ó Olha, galera Aqui é só colar, hein Tchau! 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 Transcrição e Legendas Pedro Negri 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 foi 44 tá pessoal vendas hoje na shopee caixa cheinha então bora né galera bora 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 pessoal já levamos lá os produtos para coleta tá bom olha hoje eu cansei literalmente não sei se é porque eu acordei muito cedo hoje para participar de uma reunião uma marca e tô cansada de verdade deu até dor de cabeça então é isso vamos finalizar o vídeo betão tchau é isso pessoal espero que tenham gostado desse vídeo se você não assistiu o vídeo sobre a impressora térmica tá chegando eu não buscar ela lá vou deixar aqui ó nesse card aqui tá bom é só dar uma olhadinha lá é bacana tá então é isso pessoal um beijo e até o próximo vídeo tchau e aí e aí